Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo, se inscreve no canal. Filho, Gustavo, escute o que eu digo, ainda é muito novo, apenas um menino, mas no fundo, sabe e sente o que eu transmito. Temos uma ligação muito, muito forte, tipo Batman e Robin, o amor que me devolve é o que há de mais bonito. Papai e mamãe não estão mais juntos, fazer o que? A vida é engraçada, nunca sabemos do nosso destino, mas você, meu filho e parceiro, pode contar comigo. Papai está aqui e sempre será seu melhor amigo. Antes de dormir, vou te contar uma história, seja do piu-piu ou do avião, não importa o que eu quero, é te ver sorrir, te ver feliz. Todos os dias que passamos juntos são mágicos, você é minha inspiração, minha motivação. Cada dia que vivemos, guardo no coração. E meu corpo tatuei, para as lembranças suas, preferi eternizar. Se algo me acontece, essas marcas eu vou levar. Não importa para onde eu vá, felicidade em coisas simples, contigo eu aprendi. E o que plantamos de bom, a vida vai retribuir. Sou feliz por ter você, agradeço a Deus, você é o maior presente que a vida me deu. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas.